Seja bem-vindo, hoje vou falar o que, vem uma atualização do jogo. Essa são a skin que vem o, leão, bruxa, e o pinguim. E agora tem como customizar o controle. Vou pular o vídeo, já vou pular para o mapa. Música 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 Obrigado por assistir. Se inscreva no canal, ative o sininho das, notificação deixe nos comentários, o que vocês, querem ver nos próximos vídeo. Fiquem com Deus. Música Música Música